Boas pessoas, estamos então de volta com mais um vídeo e hoje para aqueles utilizadores que se calhar não são assim muitos, de Apple TV 4K. Aliás, vocês todos já sabem qual é a minha opinião em relação à Apple TV 4K, eu tenho uma, eu utilizo aquela maquinazinha, mas ela em termos de limitações é mesmo assim Apple. E o meu software favorito é Kodi em qualquer dispositivo, infelizmente na Apple TV 4K para colocarmos o Kodi só de uma forma não permanente e mesmo assim temos que andar ali com uns hexinhos manhosos e não se justifica o trabalho. E daí leva-nos a tal situação de pesquisa e tente, experimente e vê qual é que serve e vê qual é que vem assim. Eu tenho duas aplicações favoritas que me dão a sensação e a integração com o Kodi, uma delas, não é esta que eu vou falar hoje, a integração com o Kodi fica para um outro vídeo, mas hoje aquela que é muito, muito semelhante com o Kodi, pelo menos no hardcore da aplicação e na forma como ela funciona. E não perdendo mais tempo então, chamar só a vossa atenção para o patrocinador deste vídeo que é a forprint.pt, onde vocês encontram-te inteiros e tonas a preços espetaculares com uma qualidade muito boa e claro, suporta a forprint.pt. E agora avançando para esta primeira solução que é a Infuse. Meus amigos, a primeira razão que me leva a gostar desta aplicação é que em termos de design ela está muito louca mesmo, é muito fácil a gente gostar desta aplicação porque em termos de design é muito limpinho, tudo fica organizado automaticamente, portanto em termos de artwork, ou seja, os pósters, os banners dos filmes, das séries, etc, etc. Em termos das categorias para os filmes e para as séries também fica tudo organizado automaticamente, nós não temos ali qualquer tipo de problema, qualquer tipo de chatice para organizar, seja aquilo que for. E a máquina, ou aliás a aplicação faz tudo parecer que está bem organizado, aliás fica bem organizado e é simplesmente um espetáculo. Depois, já há aqui outra situação e esta é uma das principais que me leva aqui a partilhar com vocês e o porquê que se aproxima, na minha opinião, do funcionamento do Kodi, que é eu poder fazer stream de qualquer lado. Por exemplo, o iTunes para mim é uma treta, eu não uso, eu detesto o iTunes, acho que não faz sentido. É a minha opinião, já a tinha partilhado no passado, não vale a pena a gente perder aqui mais tempo. Mas uma das coisas que eu adoro é ter os filmes e as séries em locais de rede. E em locais de rede estou a falar de um disco de rede que está centralizado para qualquer dispositivo que esteja na nossa rede e mesmo fora da nossa rede. E é aqui que a aplicação também brilha, ou seja, ela deixa-nos fazer stream de qualquer dispositivo que esteja na nossa rede. Pode ser um PC, pode ser um Mac, pode ser um disco de rede, pode ser na Dropbox, pode ser na Google Drive, pode ser no OneDrive. Ou seja, onde quer que seja que vocês tenham os vossos filmes, esta aplicação deixe-se ir lá buscar. E normalmente na Apple TV e coisas da Apple não é bem assim porque temos que passar primeiro pelo iTunes e não sei quem, não sei quem, não sei quem. E aqui é uma das coisas que eu gosto é que ela dá-nos essa liberdade. É um facto, não é a única, mas aliando um design limpinho e muito bonito e bem organizado com esta feature, então, aqui ela convence-me. Depois, outra situação que tem que obrigatoriamente convencer é os formatos que ela roda. Portanto, ela consegue rodar aqui qualquer tipo de formato que, mais uma vez, dispositivos da Apple nem sempre são amigáveis. Estamos a falar aqui de MKVs, MP4s, Avis, ISOs, por aí fora, por aí fora, ou seja, tudo aquilo que nós utilizamos no dia a dia. E no meu caso, em particular, normalmente 1080s, Blu-ray em formato MKV e 5 estrelas em qualquer dispositivo. E aqui, também utilizando esta aplicação, não tenho ali problemas nenhum. E em quarto e último lugar, existe aqui uma situação que é um sentimento misto. Apesar da minha biblioteca principal estar integrada no CODI, e eu vou falar isso numa outra oportunidade, uma outra ferramenta que está mais bem integrada no CODI, principalmente no que diz respeito a centralizar a nossa biblioteca e poder, como nós já vimos aqui no canal várias vezes, poder começar a ver um filme ou uma série numa tablet, por exemplo, ou na televisão da sala e depois ir para o quarto ou para a cozinha ou para a casa de banho, seja onde for, onde vocês tenham outro dispositivo, e reiniciar ou continuar do sítio onde nós deixamos. Eu tenho assim a minha biblioteca do CODI. Já fizemos aqui em vários dispositivos, se vocês perderam esse vídeo, procurem aqui no canal onde diz lá Search e ponham lá CODI ou biblioteca, mas ponham o CODI que vai aparecer uma série de vídeos, e dois ou três são, a explicar como é que isto se faz. No entanto, com o Infuse não dá para fazer tal e qual como eu quero. Aliás, as opções mais avançadas de centralização de biblioteca já vai para a parte paga. E para pagar, tenho então outra opção que é logo que partilho com vocês. No entanto, nesta situação toda de centralização das bibliotecas, existe aqui uma coisa, que era a quarta que eu queria começar a falar há dois minutos atrás, que tem a ver com o Plex. Para aqueles que utilizam o Plex ou para aqueles que têm a biblioteca centralizada num servidor de Plex, então esta aplicação Infuse, a parte gratuita, deixa-nos centralizar a biblioteca com a do Plex. E isso é muito positivo. Apesar de, uma vez mais, eu não ter a minha assim, utilizo-se para brincar, etc, etc, com a biblioteca secundária, mas a minha principal está no CODI, eu acho que é muito positivo. E se calhar alguns de vós têm a vossa assim. E se tiverem, então, não perdem nada a experimentar esta aplicação, porque é 5 estrelas. E pessoal, é só, vamos ficar por aqui. Daqui a uns dias eu vou trazer uma outra aplicação, que essa sim tem uma versão gratuita muito, muito limitada, que não dá para utilizar, mas depois tem uma versão paga, em que nós podemos utilizar todas as features, e aí sim, a sério, integrar com o CODI e ter exatamente a mesma partilha de biblioteca. E aí a gente pode começar a ver num dispositivo Android o filme, e passado os 15 minutos que nós estávamos a ver, fartamos e vamos para a Apple TV, e ela continua dos 15 minutos. Yes, é um espetáculo. Mas como é paga, vai ficar para depois. Vamos ficar por aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. Se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo. E aí